Ó, nos primeiros minutos dessa sexta-feira, duas pessoas foram presas no bairro Nossa Senhora das Graças em Governador Valadares. Viu aí? Agora já é Valadares. Segundo a polícia, um dos homens foi detido pelo fute de uma bicicleta e o Miguel Brás tá chegando com detalhes. Ô Miguel, a criminalidade, eu não sei se posso usar a palavra constância, mas tem uma atuação de constância aqui no nosso noticiário, é impressionante isso. É impressionante mesmo, Nico, eu concordo com você, eu até utilizaria essa palavra também, viu? Mas foi o seguinte, em relação ao furto da bicicleta, foram as câmeras de monitoramento do sistema Olho Vivo, aquelas que tem instaladas em vários pontos aqui da cidade, que registraram a ação criminosa. As imagens também revelaram o momento em que o suspeito, né, em que o responsável pelo crime fugiu do local. Pois bem, então a equipe da polícia militar foi para o local do crime, né, só que no local não encontrou o homem. Aí fez uma varredura ali pelo bairro Nossa Senhora das Graças e encontrou o homem conversando com outra pessoa na porta da casa dela. Neste momento, a pessoa dispensou dentro de um córrego uma sacola. Os policiais militares então recolheram o objeto e encontraram uma porção de maconha. Essa pessoa que estava conversando com o responsável pelo furto, disse que comprava a bicicleta e que o pagamento seria o entorpecente. Os dois são conhecidos no meio policial. Então as equipes militares entraram no imóvel dessa pessoa e bem do lado de fora, mais duas porções de maconha foram encontradas dentro de uma geladeira, o que diz o boletim de ocorrência. Já dentro da casa, a polícia apreendeu aparelhos celulares e as balanças de precisão. Essas câmeras que aparecem aí nas imagens, de acordo com a ocorrência, estavam instaladas na residência. Tudo isso para vigiar a movimentação da polícia quando a polícia chegasse e também as pessoas que compravam os entorpecentes. Só que essa notificação das câmeras instaladas chegaram enquanto a polícia fazia a ocorrência. Resumo da história, os dois homens e os materiais foram encaminhados para a delegacia civil de Caratinga e um foi preso por tráfico de drogas e o outro pelo furto da bicicleta que foi recuperada e lógico vai ser entregue a vítima ao dono. Nico? É, eu só destaquei aqui a semelhança temática das duas notícias, uma aqui de Valadares, a outra que a Alessandra trouxe de Caratinga. Mas a gente vai trocar o repórter aqui, trocar a cidade, a região, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, recém-criado. Vai ser sempre isso, né? É impressionante. Obrigado, viu, Miguel?